Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos gravar mais um episódio de PKXD E no episódio de hoje eu vou mostrar A minha sala secreta Shirley Isso aí, pra quem não viu no último vídeo O Gabriel fez uma sala secreta dentro do shopping dele E eu fiquei super curiosa pra saber o que tinha lá E eu ainda tô na dúvida se eu vou revelar Não, não, tudo é que vai Tudo é que vai A Shirley ficou curiosa, ela ainda não sabe o que tem lá dentro Não sei Afinal é secreto, senão, né Então vamos lá Vamos lá Vamos revelar o que tem dentro da minha sala secreta no shopping Quero ver a bobeira logo que ele fez de uma vez Rápido Nossa, essa cidade tá cheia de foguete Tá mesmo Tem o meu O meu E mais um lá atrás Olá, senhora Shirley Olá, senhor Gabriel Voltei aqui pra fechar negócio com o senhor, não é mesmo? E pra falarmos sobre a sala secreta Vejo que a senhora ficou curiosa Bastante É que a sala é minha mesmo, entendeu? Não, tudo bem, não tem problema Eu só quero saber o que tem lá Tô curiosa Mas a senhora é curiosa, hein, dona Shirley? Caramba Um pouco Já que eu vou fazer parte da equipe, né? Ter uma loja aqui no seu shopping Eu acho que podemos ser abertos e francos um com o outro, não é mesmo? Olha lá, você viu o meu rosto ali no meu foguete? Ah, está muito elegante, viu? Um pouco snob, eu diria, seu rosto Deixa eu ver a sua câmera É, bastante snob Ah, deixa eu falar uma coisa pro senhor Eu fui até aquele hotel magnífico ali do outro lado da rua, tá vendo? Ele é dourado, menino, diferente Eu já visitei esse hotel Já visitou, né? E enquanto aqui, esse shopping é tão comunzão, né? Não Do jeito que vem e for, é isso? Não, não é comunzão Primeiro que sim, eu mudei a cordeira Ah, é, mudou mesmo Só fez um madeiramento aqui, né? De madeira esse shopping? Não é pro cupopim, não? Os churros se preocupam com isso? Tipo, não, né? É, calma, deixa eu só falar um negocinho aqui pro tubarão Nossa, essa cliente é muito chata Eu não sei nem porque eu chamei ela de volta Oh, Jack É, um shopping feito de madeira, né? Se o lobo mal vir aqui assoprar, assoprar O foguete vai derrubar Ô, dona Sheila Oi Você tava falando algo? Não, 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 não Estou doida pra entrar e fazer negócios Ah, ótimo E ver sua sala secreta É muito bom ter você aqui de volta, viu? Ok, ok Posso entrar? Pode, claro Por favor, fique super à vontade, tá? Ah, esse shopping é magnífico, né? Ah, obrigado Eu sugiro apenas que troque o piso, viu? Ah, o piso, né? Você já tinha comentado Esse piso me incomoda um pouco Tá ok É, a gente fechando o negócio Você pode me ajudar a mexer no shopping Ah, ótimo, ótimo Era o que eu queria, era o que eu queria Se você não viu o vídeo onde eu apresento com todos os detalhes Esse meu grandioso shopping Que inclusive, chi Não poupei recursos nele, viu? É, eu vi Gastei bastante dinheiro fazendo esse negócio aí Eu vi Um negócio de muito valor, não é mesmo? Isso Mas é só assistir o outro vídeo Depois você vai lá e assiste o vídeo do shopping Onde eu apresento com detalhes Porque nesse vídeo aqui Nós vamos focar no quê? Negócios e na passagem secreta, né? Na porta secreta É sala secreta Sala secreta Isso, tá sabendo legal, né? Sala secreta Tá nem sabendo falar É o seguinte Aparentemente Quando você visita todas as lojas do meu shopping Parece que é tudo normal Nada mais do que lojas incríveis, sim Porém Aparentemente Não há nada de diferente Ah, ah O buraco que tá O armário que eu já tinha visto Que é por isso que eu tô aqui Insistindo, entendeu? Pra poder ver Então Mas isso é coisa de pessoas atentas? Atenta, claro Eu sou muito atenta A senhora é muito atenta? Muito atenta Por isso Você desconfiou o quê ou o quê? O quê? E atrás desses dois armários Tem uma passagem É Não foi muito difícil Mas eu descobri Não achei, não Eu acho que tá tão bem cobertinho Ah, você acha? Mas sim Aqui é a minha sala secreta Tá, quero ver Sendo secreto Não é qualquer um que consegue entrar Inclusive eu poderia ter avisado isso antes Por quê? O que que tem que acontecer Pra eu poder entrar? O quê? Tirar o armário daí da frente Ah Eu não preciso editar a casa Você vai me jogar pra fora da casa É isso? Quando edita a casa Não tem como ficar dentro, né? Exatamente Então é o que eu vou fazer Tá ok Vou esperar lá fora Ótimo Estou muito curiosa, viu? Jai Quire Espero que não seja bobagem E eu não esteja perdendo meu tempo É o seguinte, Tobarão Chegou a hora de chamá-la de novo Por favor Eu quero que você tome muito cuidado Com aquele jacaré dela Que eu lembro muito bem Que da última vez Ele te atacou Negócio Então, por favor Fique longe, tá? Fala Shirley Aqui estou, aqui estou Suba, pode subir Tô subindo Chegou a hora de revelar A minha sala secreta Ok Posso entrar? Vem Aqui! O senhor dorme aqui, né? Tem uma cama Uma geladeira Que tem o que? Bolos E dois computadores Que é pra Segurança? Pra vigiar as pessoas? Que que é isso? Me parece Posso estar enganado Mas me parece Que a senhora não ficou muito surpresa Não fiquei muito Mas Interessante Interessante Eu vou explicar pra senhora Direitinho o que se passa aqui Ok? Tá, esperei Por que essa sala Por que que essa sala É secreta, dona Sheer? Porque eu não precisava, viu? Porque podia ter Nem ser Podia deixar o armário fora mesmo? Não Não, não A senhora está enganada Ah, estou Olha só Esses dois computadores Que eu tenho aqui Estou vendo Primeiro É o computador mais potente Que tem aqui No jogo PKXD Sim Mais potente de todos É, isso é verdade E eu não tenho apenas um Tenho Dois Por que? Porque eles fazem A segurança Do meu shopping Entendeu? Acertei mesmo, né? Acertou Super trinente Mas ó Somente agentes secretos Podem mexer Nesse computador Tem dois Inclusive Porque A senhora Entrando em sociedade Não tem que trabalhar Vigilhando tudo aqui Não Você vai ter acesso Ao controle de segurança Entendeu? Sim, claro Porque por aqui Nós podemos controlar O shopping inteiro Nós podemos controlar A temperatura da água Nós podemos Controlar tudo mesmo Pense em qualquer bobeira Você pode controlar Aí Você pensa Ora Mas por que um foguete? Porque Aparentemente Olhando parece apenas um foguete Que tem comida Mas não Esse é um foguete secreto Dentro dele É Nossa Eu tô brincando Tô brincando de novo Não Sai Some Eu tô brincando Caramba Eu tô falando Ai É o seu tubarão Que tá vindo atacar o meu jacaré Viu? Ah é? Deixa eu ver o que que tá se passando Por que que você atacou o Jack? Peraí Ah é? Ah entendi Ele falou que é por causa da última vez Ele que atacou ele né? Ah foi mas Ele tá descontando Então esse é um foguete secreto Tem coisas secretas dentro dele Que só quem é secreto sabe Tá Tá bom? Aham E aqui tem uma cama Porque além desse local Pra tarde de segurança É um ambiente muito seguro Então caso aconteça algo de errado lá fora Eu me tranco aqui dentro E consigo passar até noites aqui Enquanto A polícia vem me retirar Foi essa ideia mesmo que você teve né? É Foi o que deu pra falar agora né? Que a gente esperou bastante nesse vídeo Aí entendi Tá bom Não mas não é legal essa saída secreta? É Ó inclusive essa É uma cama incrível Não é qualquer cama É muito uma secreta Pode ver que é em formato de carro Por quê? Porque nós dois podemos entrar aqui Ó E como ele é carro A gente liga e consegue andar com ele pela cidade Consegue é? Isso Eu não vou demonstrar agora porque Não precisa Não precisa Vai dar trabalho né? Ah é ótimo Que bom que você entende Graças a Deus Onde nós podemos sentar pra conversar? Pode ser lá na praça de alimentação? Lá na praça de alimentação é o lugar perfeito para nós Vamos lá Qual mesa você prefere? Tem mesa pra dois aqui? É Tem até pra mais Muito bem senhor Gabriel Gostou do meu shopping? É É um shopping muito bem localizado né? Sim é verdade Perto do centro ali Porém não no meio da muvuca né? Isso é o diferencial né? É o diferencial do shopping Muito divertido Divertido O senhor tem o cinema Tem essa Toda essa parte de diversão né? Por favor Que cinema né? Um grande cinema Um cinema magnífico Maravilhoso Se você não viu Vai no vídeo anterior Que o cinema do Gabriel É o melhor aqui do PKXD Obrigado Obrigado E assim Gabriel Tenha disponível o pet shop E a loja de roupa Certo? Dependendo da sua oferta Podemos encaixar o cinema aí Viu dona Shirley? Apesar do ataque do seu jacarelo No tubarão Eu acredito que seria essencial pra mim E de acordo com os meus negócios E com o meu desejo E até com o meu estilo de pessoa Que é muito elegante por sinal viu? Exato Parabéns A loja de roupas Ok Vamos fechar negócios dona Shirley Muito bem A loja de roupa Metade sua Metade? É metade Por que? De quem é a tua metade? Porque tá na dentro da minha propriedade Ah tá Tá bom Mas você não vai ficar lá não né? Não vai Bem Eu tendo metade do negócio Eu tenho acesso livre a sua loja É claro É Tá bom então Lembrando Que dentro da sua loja Tem a minha sala secreta Aquela que você ficou impactada Quando viu Sim Lembro Ai agora eu vou trocar de roupa Aqui na minha loja né? Isto Meu tubarão está com fome Preciso alimentá-lo E o meu está com sede Espera aí que a gente vai junto Prontinho Ô mas já? Já já Tô de uniforme aqui ó Gostou? Ah a senhora ficou muito engraçada Com essa roupa Engraçada? Se a senhora tivesse vindo com essa roupa Eu não fechava negócio Porque Senhor Gabriel Fala muito divertida Para uma pessoa séria como a senhora Eu queria Só falar uma coisa Queria saber se dá pra baixar Esses armários Que estão aqui na parede Que isso aí eu não gostei muito não na verdade Mas eu achei um diferencial da loja Esses dois armários É mas foi um pouco estranho não foi? Pera achou? Achei Tem gente já rindo aqui ó Eu acho que é até disso mesmo Ok eu posso fazer isso Tá bom Tá ok? Está bem Vamos só dar alimentos para os pets? Vamos só dar alimentos para os pets Ok Não se preocupe que tem um espaço incrível para eles Tá É o pet shop Eu deixo a senhora usar Bem aqui É desse lado É aqui mesmo né Isto 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 Cadê? Me perdi do senhor É desse lado aqui Eita Agora que é Aqui doutor Agora que já comprou um negócio Posso chamar ela de tonta Mas é uma ridícula isso aí Ó tá bem talado viu dona Chile A senhora é bem tonta Caramba eu vou desfazer esse negócio Não Eu posso? Não Não disfarça Tem uma cláusula lá no contrato Que se eu for chamar de tonta Não tinha Eu posso Tinha Tinha que eu li com os meus óculos aqui ó Tinha sim Ah Oi senhor Gabriel Oi estou alimentando o meu pet aqui Ah está né Muito legal aqui Eu estou achando que eu vou querer ficar aqui com esse negócio Eu quero trocar Não quero mais a loja de roupas Não Não mas como assim? Bona Chile a gente assinou papelada Ficamos horas assinando Minha mão está doendo de tentar assinar É só mudar Paga lá que é loja e escreve pet shop Não vejo dificuldade Não vejo A senhora vai ficar com pet shop então Pet shop Ah é melhor porque assim eu deixo aqueles armários incríveis na parede É só por isso que eu estou mudando Inclusive eu vou tirar esses bichos que estão pendurados na parede aqui também Não Vou tirar Que tal divertido Não a loja é minha e eu vou tirar Poxa mas o que será do urso rosa? Ele vai ficar no chão mesmo Mas você não vai tirar essa bexiga incrível que eu coloquei aqui no centro né? Que bexiga? Aqui na porta ó Não essa ficou interessante Apesar de não ter ficado Não está no centro Eu vou precisar de umas reformas aqui Tá bom? Será que não pode fazer? Aí eu pode Aí fica por conta da senhora Lembrando que o dinheiro vai sair do seu bolso Não vai porque é você que tem que arrumar a casa sua Você que vai ter que consertar Não sei se eu estou Não sei se está sendo um bom negócio para mim Gostei muito aqui do pet shop Viu como eu sou uma investidora com muitas posses Eu gostaria de saber se eu também posso ficar com o cinema O cinema? Sim O cinema é uma obra incrível que eu fiz ali É Desculpa dona Shearney Mas o cinema não está na negociação Não Infelizmente eu não posso fazer isso Eu até quero fazer uma aposta com o senhor Vamos para o robozão Quem chegar primeiro fica com o cinema Ok O primeiro a chegar é o dono do cinema Primeiro a chegar A ganhar a corrida do robozão A ganhar a corrida É Não ganhar em primeiro lugar Ficar na frente do outro Exatamente Eu nunca fiquei em primeiro lugar mesmo Deixa eu só dar uma olhada nesse cinema aqui Para você que não conhece também Esse é o cinema incrível É o melhor cinema do PKXD Pelo menos foi o que minha mãe me disse Então quem ganhar a corrida no robozão Vai ser o dono desse maravilhoso cinema Isso mesmo dona Shearney Isso mesmo Eu estou até aqui do lado de fora Já estou na cidade Claro que está Bem eu não sei se esse terno é o mais adequado para essa corrida Eu vou correr com essa roupa mesmo Certo Ela só não está entendendo Por que a gente está postando o meu cinema Vai 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 Você já topou Você já topou Vai Foi uma péssima aposta isso Shearney Não faz sentido E ó Nenhum dos dois com a armadura hein Nenhum dos dois tem poder agora 3, 2, 1 Péssimo negócio Valendo Agora tem que ser sério hein Boa Ai 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 Droga Caí Acredito Droga Caí Não 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 Vamos que ainda dá Vamos que ainda dá Vai Vai Ah Não Ah mano Sacanagem Eu não acredito Eu estava na frente de todo mundo Shearney Não acredito Não acredito Não 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 Eu ganhei Não acredito Primeira vez que eu fico na frente do Gabriel Eu sou estimulada Gabriel É assim Eu chego primeiro Tá valendo alguma coisa Eu ganho Meu Deus Eu ganho um pouco Eu fiquei em terceiro lugar Gabi Você ficou em quinto Eu fiquei por último nessa Olha aqui Tinha eu estava em primeiro Eu estava em primeiro Eu errei três portas no final Desculpa a gritaria aí É que eu realmente fiquei bastante emocionada Nossa Eu acho que eu vou vender o shopping Eu não quero mais fazer desse negócio O cinema agora é meu Eu sou a proprietária do cinema E do pet shopping Do shopping do Gabriel Tudo bem Pelo menos o shopping ainda continua meu Então mesmo você sendo dona do cinema Eu ainda tenho direito sobre ele Sim Porque você está dentro do meu estabelecimento Ok Tá bom Inclusive Isso não vai ficar assim não viu Ah não Porque eu estou sabendo que você tem um hotel Sim Um hotel muito bom Muito maravilhoso No centro da cidade Exatamente E eu estou interessado nesse hotel viu Então eu quero ver o que eu vou poder ficar Também pra mim ali Porque Mas eu vou ficar com o que no hotel? Você pode ser proprietário também né Meia meia Eu quero É isso que eu quero Quero ser proprietário do hotel Não Metade Metade Do hotel Certo? Eu posso pensar nisso A gente vê isso nos próximos vídeos Então você aí que está assistindo Não deixe de clicar no joinha agora Pra gente saber que você está gostando E continuarmos com essa série do PKXD Se inscreve se você não é inscrito E pra saber os dias e horários que a gente joga PKXD É só seguir a gente lá no nosso Instagram Isso aí A gente se vê no próximo vídeo Tchau